Pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos agora para o nosso décimo vídeo com os comentários das questões de educação física do Enem e agora tratando do Enem 2018. Deu uma passadinha no site, efescolar.info, se inscreva, curta, comente e compartilhe este vídeo para ajudar o nosso trabalho aqui no canal. Então vamos lá pessoal. Na nossa primeira questãozinha aqui nós temos os Jogos Olímpicos, não é nem 2018 porque é um tema bastante atual. Tanto os Jogos Olímpicos quanto os Paralímpicos são mais que uma corrida por recordes, medalhas e busca da excelência. Por trás deles está a filosofia do barão Pierre de Coubertin, fundador do movimento olímpico. Como educador, ele viu nos Jogos a oportunidade para que os povos desenvolvessem valores que poderiam ser aplicados não somente ao esporte, mas à educação e à sociedade. Existem atualmente sete valores associados aos Jogos. Os valores olímpicos são a amizade, a excelência e o respeito. São três, pessoal. Enquanto os Paralímpicos são quatro. Determinação, coragem, igualdade e inspiração. Então aqui um texto bem bacana que traz aqui os valores que a gente pode levar para a nossa vida de maneira geral, independente da gente praticar esporte ou não. No contexto das aulas de Educação Física e Escolar, os valores olímpicos e paralímpicos podem ser identificados quando o colega... Aí nós vamos ver que é uma questão bem tranquila. Nós temos algumas situações para ver se está de acordo com o valor apresentado. Então, quando o colega procura entender o próximo, assumindo atitudes positivas como simpatia, empatia, honestidade, compaixão, confiança e solidariedade, o que caracteriza o valor da igualdade. Aqui nós vamos analisar o finalzinho, pessoal. Olha, aqui está relacionado ao valor da amizade, e não da igualdade. Simples assim. Letra B. Quando o colega faz com que todos possam ser iguais, aqui já matou, e receber o mesmo tratamento. Então não está falando da amizade. Aqui está falando do valor da igualdade, que é um dos valores paralímpicos. que foi esse amizade deveria vir para cá, a igualdade deveria vir para cá. Está trocado. Então vocês estão vendo que é sutil, né? Aqui é uma palavrinha. Letra C. Quando o colega dá o melhor de si na vivência das diversas atividades relacionadas ao esporte ou aos jogos, participando e progredindo de acordo com os seus objetivos, o que caracteriza o valor da coragem. Quando ele dá o melhor de si, pessoal, melhor, quando a gente dá o melhor da gente, a gente está buscando a excelência. Então aqui, não é coragem, seria excelência. Letra D. Quando o colega manifesta a habilidade de enfrentar a dor, o sofrimento, o medo, a incerteza e a intimidação nas atividades, agindo corretamente contra a vergonha, a desonra e o desânimo, o que caracteriza o valor da determinação. Vamos lá. Enfrentar, pessoal, todos esses sentimentos aqui, diz respeito à coragem, que é um dos valores paralímpicos. Então nos resta a letra E. Quando inclui em suas ações o fair play, o jogo limpo, a honestidade, o sentimento positivo de consideração por outra pessoa, o conhecimento dos seus limites, a valorização de sua própria saúde e o combate ao doping, o que caracteriza o valor do respeito. Aí sim, a gente combater o doping, valorizar, respeitar o outro através do fair play, e isso realmente tem a ver com o valor do respeito. Então a alternativa correta é a letra E. Vocês viram aqui com uma questão bem tranquila, bem tranquila, que você tem que relacionar esses sete objetivos. Relembrando, três valores, aliás, três valores olímpicos, que é amizade, excelência e respeito, e quatro deles são os paralímpicos, determinação, coragem, igualdade e inspiração. Próxima questão. Agora sobre a história do futebol. A história do futebol é uma triste viagem do prazer ao dever. O jogo se transformou em espetáculo, com poucos protagonistas e muitos espectadores. Futebol para olhar. E o espetáculo se transformou num dos negócios mais lucrativos do mundo, que não é organizado para ser jogado, mas para impedir que se jogue. A tecnocracia do esporte profissional foi impondo um futebol de pura velocidade e muita força, que renuncia à alegria, atrofia à fantasia e proíbe a ousadia. Por sorte, ainda aparece nos campos algum atrevido que sai do roteiro e comete o disparate de driblar o time adversário inteirinho, além do juiz e do público das arquibancadas, pelo puro prazer do corpo que se lança na proibida aventura da liberdade. O texto indica que as mudanças nas práticas corporais, especificamente no futebol, letra A, fomentaram uma tecnocracia promovendo uma vivência mais lúdica e irreverente, até aqui está ok, fomentaram uma tecnocracia, certo? Mas nada de ser lúdica e irreverente, pelo contrário, o texto diz que aqui e arrolar alguém foge do roteiro para deixar ele mais interessante, mas não é o que acontece. Letra B, promoveram o surgimento de atletas mais habilidosos para que fossem inovadores? Também não, pelo mesmo motivo da questão anterior. Foi até proibida a aventura da liberdade, então não tem. Eles são até mais habilidosos, pessoal, mas não são inovadores, não pelo futebol moderno. Claro que aqui nós estamos analisando, aqui não é opinião minha, nem de ninguém, é do autor aqui. Letra C, incentivaram a associação dessa manifestação a fruição favorecendo o improviso. Ah, fruição significa pelo prazer, jogar pelo prazer, se divertir, e improviso também não, certo? Não é o que o texto fala, o texto fala o contrário disso aqui. Proibida a liberdade, então não tem improviso aqui. Letra D, tornaram a modalidade em um produto a ser consumido, negando sua dimensão criativa. Vamos ver isso aqui se é, né? Vamos ver a letra E. Contribuíram para esse esporte ter mais jogadores, bem como acompanhado de torcedores. Nada a ver, né? Não tem nada a ver, não. Então nós ficamos com a letra D. Tornaram a modalidade em um produto a ser consumido, negando sua dimensão criativa. Próxima questão, pessoal. Ainda falando de futebol, certo? Encontrando base em argumentos supostamente científicos, o mito do sexo frágil contribuiu historicamente para controlar as práticas corporais desempenhadas pelas mulheres. Na história do Brasil, exatamente na transição entre o século XIX e XX, destacam-se os esforços para impedir a participação da mulher no campo das práticas esportivas. As desconfianças em relação à presença da mulher no esporte tiveram culturalmente associadas ao medo de masculinizar o corpo feminino pelo esforço físico intenso. Em relação ao futebol feminino, o mito do sexo frágil atuou como obstáculo ao consolidar a crença de que o esforço físico seria inapropriado para proteger a feminilidade da mulher normal. Tal mito sustentou um forte movimento contrário à aceitação do futebol como prática esportiva feminina. Leis e propagandas buscaram desacreditar o futebol considerando-o inadequada a delicadeza. Na verdade, as mulheres eram consideradas incapazes de se adequar às múltiplas dificuldades do esporte rei. É um texto que é relativamente grande, mas gostoso de se ler, que faz a gente refletir sobre o papel da mulher na história do futebol. Então, o que se quer saber? No contexto apresentado, a relação entre a prática do futebol e as mulheres é caracterizada por um argumento biológico para justificar desigualdades históricas e sociais. Nos parece ser correta, pessoal, porque o texto fala dessa diferença entre homens e mulheres. Então, usam o argumento biológico, que a mulher tem a sua delicadeza pela própria constituição biológica. Letra B. Discurso midiático, que atua historicamente na desconstrução do mito do sexo frágil. Não, é que está até sendo contrário do que o texto diz. Certo? Letra C. Apelo para a preservação do futebol como uma modalidade praticada apenas pelos homens. Também não há esse apelo. Apenas diz lá o que acontece na realidade, mas não apela para isto. Letra D. Um olhar feminista, que qualifica o futebol como uma atividade masculinizante para as mulheres. Pelo contrário, o texto apresenta um olhar masculino da coisa toda. E a letra E. Receio de que sua inserção subverta o esporte rei ao demonstrar suas capacidades de jogo. Também isso aqui não é apresentado em nenhum momento no texto. A gente tem que ver o contexto apresentado pelo texto. E a gente vê claramente que é um argumento biológico, de comparar. Dizer que o corpo da mulher não é preparado, que não é como o corpo do homem para praticar tal esporte. Tá bom? A nossa última questãozinha aqui, ela fala sobre atividade física, sobre exercício físico. E nos traz dois textos. No primeiro texto, tem o seguinte. Aqueles que pensam que não tem tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para as doenças. Aqui faz esse apelo. E o segundo texto já vem dizer um contraponto maior. Vamos ver. Como dizer essa pessoa que ela deve praticar exercícios? Pois é importante para a sua saúde. Como ela irá entender a mensagem da importância do exercício físico? A probabilidade de essa pessoa praticar exercícios regularmente é significativamente menor que a de outras pessoas da classe média, alta, que vivem em outra realidade. Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente em não conseguir praticar exercícios e, consequentemente, culpada pelo fato de ser ou estar sedentária. Então, aqui esse texto critica que não deve tratar aqui no individual, como se todos tivessem a capacidade de fazer. Porque aqui diz que todo mundo tem que fazer. Mas no texto 2 diz que não é bem assim, que tem que ser avaliado cada caso. Vamos lá. O segundo texto, que é aquele que a gente leu agora, que propõe uma reflexão sobre o primeiro, acerca do impacto de mudanças no estilo de vida na saúde, apresenta uma visão, letra A, medicalizada, que relaciona a prática de exercícios físicos por qualquer indivíduo à promoção da saúde? Não. Não foi apresentado isso no segundo texto. E sim no primeiro, né? Letra B, ampliada, que considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercícios no cotidiano. Pode ser. Pode ser esta. Até porque o texto fala disso. Os aspectos sociais daquele indivíduo que tem que trabalhar e que não tem tanto tempo para fazer atividade física. Letra C, crítica que associa a interferência das tarefas da casa ao sedentarismo do indivíduo. Não, lá apenas fala que o indivíduo passou o dia trabalhando e que ele tem que fazer as tarefas de casa. Mas não é só isso, não está sendo só isso. Está falando do contexto em geral. Letra D, focalizada, que atribui ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção das doenças. Também não. Isso aqui é no primeiro texto. Geracional, que preconiza a representação do culto à jovialidade. Também isso aqui não falam em nenhum momento. Então, realmente, nós ficamos aqui com a letra B. O segundo texto amplia a visão. Ampliada, que significa uma visão geral em relação à prática de atividade física. Então é isso, pessoal. Dá uma olhadinha no site. Se inscreve, curte, comenta, compartilha aí para ajudar a gente. Obrigado por ter ficado até aqui. Boa sorte para vocês. Uma boa prova para todos. E até o nosso próximo vídeo.